No fórum de Caratinga, o júri popular absolveu por unanimidade a mãe de 54 anos que matou o filho adolescente no ano de 2016 em Imbé de Minas. Testemunhas foram ouvidas, como por exemplo a irmã da vítima. O júri entendeu que a acusada agiu em legítima defesa. Segundo a defesa, o rapaz era usuário de drogas e vinha agredido a mãe e a irmã. Na noite dos fatos, as agressões se estenderam por várias horas, até que em um determinado momento a mulher deu uma paulada no filho para defender a filha. O advogado de defesa, Marques Capela Araújo, vai contar para a gente sobre esse veredito. O Ministério Público, como um gol do entendimento da defesa, também requereu a absolvição por legítima defesa. A defesa também se manifestou nesse sentido. Como eu havia adiantado antes, teríamos outras teses, mas a partir do momento em que ambas as partes estavam com o mesmo pensamento, não foi necessário aprofundar mais no assunto. Os jurados, então, por unanimidade, acolheram a tese defensiva de legítima defesa, culminando com a absolvição de Maria de Lourdes. Agora sim é dado por encerrado, porque não existe nem interesse recursal por parte de ninguém. Uma vez que o que as duas partes, tanto acusação e defesa, requereram, é o que foi atendido pelos jurados. Então não existe interesse, legalmente falando, em recorrer da decisão. O processo está encerrado a partir de hoje. Em uma tristeza desse caso, a questão desse tormento que envolve as famílias, a ponto do filho ficar agredindo a mãe e a irmã e a própria mãe, para se defender e defender a filha, mata o próprio filho. A lei deu o amparo da legítima defesa, está aí, foi absolvida. Mas a gente fica pensando como é o tormento da família, a mãe fica a vida toda com isso na mente. Meu Deus do céu! Amém! Amém!